E na tarde de hoje, por pouco, um incêndio em uma casa não terminou em tragédia. Uma criança de 4 anos estava sozinha quando o fogo começou. O princípio de incêndio foi por volta de 2 da tarde nesta casa de madeira no Nossa Senhora de Fátima 1. A casa é de uma situação insalubre, né? Ninguém sabe a origem de como aconteceu o fogo, ninguém sabe se foi um sistema elétrico. Não se sabe. O que se sabe é que aconteceu que nós chegamos aqui na ocorrência, a criança já tinha sido resgatada. Aqui moravam apenas uma mulher e o filho de 4 anos que estava sozinho. O fogo teria iniciado depois do menino acender o isqueiro em cima da cama. As chamas se alastraram rápido. Clay Newton, que mora ao lado, foi quem ajudou a apagar as chamas e a tirar a criança da casa. Ele se feriu nas mãos. Estava sozinho dentro da casa, eu retirei ele, aí eu fui puxar o colchão. Não, que eu peguei no colchão, ele é de mola. Aí eu puxei e queimou meus dois dedos, que tem uns buracos aqui nos dedos. Só que eu não estava sentindo, não, que eu estava jogando água. Depois que eu apagou o fogo, eu fui sentir a queimadura nas mãos. O caso foi registrado no 27º DIP. A mãe não quis falar sobre o assunto. Henrique Oliveira, do Solidariedade, foi entrevistado de hoje do programa Agora, que começa às 10h50 da manhã. Henrique Oliveira tem 55 anos, é de Florianópolis, Santa Catarina e mora aqui na capital há 22 anos. Ele já foi vereador, deputado federal e foi eleito vice-governador em 2014. Agora se licenciou do cargo para disputar a prefeitura de Manaus. Entre as propostas destacou a saúde e a educação. Amanhã o entrevistado é o candidato Marcelo Ramos, do PR. Confira agora a agenda dos candidatos a prefeito de Manaus para amanhã. Henrique Oliveira, do Solidariedade, faz caminhada pela manhã nos bairros Alfredo Nascimento e Riacho Doce 3. Na parte da tarde tem atividade no Japiim e no Crespo. Isa Abraão, do PDT, tem reunião à noite com lideranças no Jorge Teixeira. Pela manhã, José Ricardo, do PT, faz panfletagem na Avenida Constantino Neri. À noite, caminhada no Educandos e depois tem reunião com moradores da Redenção. Luiz Castro, pela manhã, participa de palestra na OAB. À tarde, faz bandeiraço na Avenida Newton Lins e à noite tem reunião com ambientalistas. O professor Marcos Queiroz, do PSOL, pela manhã, tem entrevista em uma rádio aqui da capital. À tarde, faz panfletagem no Distrito Industrial e depois tem caminhada no Nova Esperança. Marcelo Ramos, do PR, na parte da tarde tem reunião com os militantes na Zona Leste e caminhada no Coroado. À noite, se encontra com a coordenação da campanha. Serafim Correia, do PSB, à tarde, grava programa eleitoral e participa de caminhada no Coroado. Silas, Câmara, do PRB, participa de entrevistas pela manhã. A tarde tem caminhada e à noite se reúne com lideranças comunitárias. O candidato Arthur Neto, do PSDB, não divulgou a agenda até o fechamento desta edição. Tentando passar desapercebido pela crise econômica, o setor de beleza teve perdas, mas não tão grandes quanto de outros setores. A expectativa é de crescer ainda até o fim do ano. Você se sente melhor, mais feliz, mais satisfeita consigo mesma. É excepcional você se sentir bem para se manter saudável, feliz. Sim, é um investimento na autoestima. Carla é um exemplo. Funcionária pública vai ao salão toda semana e gasta em torno de 500 reais por mês, com unhas, cabelo e maquiagem. Vale a pena todo investimento, porque como eu frequento muitos eventos, eu sempre tenho que estar bem arrumada, bem vestida, com cabelo pronto, maquiagem. O mercado da beleza foi afetado pela crise financeira, do ponto de vista de consumo de produtos em lojas especializadas e de serviços em salões. De acordo com o Sindicato da Beleza e Manicure, aqui na capital existem 6 mil salões. 10% deles fecharam por conta da crise. Mesmo assim, o setor não para. O setor de salão de beleza, a área de beleza, saúde, higiene, teve uma crise. Mas as pessoas não se deixam de se cuidar, porque o cabelo mexe com a autoestima, a sua aparência mexe com a autoestima. O seu local de trabalho pede que você ande arrumada, então as pessoas não se deixam de se cuidar. Neste salão de beleza, no centro-sul da capital, são feitos por mês 150 cortes de cabelo, 400 escovas, 100 maquiagens e penteados. Esta empresária acredita que mesmo com a situação econômica difícil do país, a estética e a beleza continuam fortes no mercado. Com a crise, as pessoas tendem a ter uma autoestima um pouco mais baixa, porque não tem poder aquisitivo para compras como antigamente. Mas eu acho que com essa baixa autoestima de compra, a pessoa procura essa autoestima em algum outro lugar. E aí justamente, meio que penteado, beleza, corte, te dá um pouco mais de ânimo para você sair, até mesmo para trabalhar, para ir em busca de melhorias para si. De acordo com uma pesquisa do SPC Brasil e da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, seis em cada dez brasileiros se consideram pessoas vaidosas e preocupadas com a sua aparência. E 65,7% dos entrevistados acham que cuidar da beleza não é luxo. Qualquer tipo de tratamento químico, você precisa manter o cabelo bonito e saudável. Então, pelo menos, uma vez por semana no salão para hidratar, escovar, fazer as unhas. Enio tem uma loja de cosméticos no centro da capital. Ele diz que se adaptou ao momento para manter o lucro de antes da crise. A indústria do cosmético foi muito dinâmica, muito ágil para se adequar à realidade que nós estamos vivendo. Ela foi em busca de produtos com preço menor, ela evoluiu muito na qualidade dos produtos, ela teve a capacidade de colocar produtos bons no mercado com preço menor. O salão de beleza, aquele que só cortava o cabelo, estava fazendo hoje massagem, capilar, fazendo uma série de coisas. As pessoas, tanto os homens que cresceram muito nesse mercado, querendo se dar um valor a si mesmo, uma autoestima de melhoria de visual, e essas pessoas acabam fazendo um esforço bem grande, diminuindo às vezes na alimentação, um jantar a menos, algo a menos, mas se produzindo. E se engana quem acha que apenas as mulheres se importam mais com a aparência. A pesquisa do SPC Brasil informou que 74,9% dos homens se esforçam para estar bem vestidos. E 61,9% acreditam que cuidar da beleza é uma necessidade. Hoje em dia o homem também se cuida e não é pouco, tanto cuida da parte estética, com unha, cabelo, barba. O homem se cuida bastante hoje, não só do estético, como se tem vários procedimentos hoje de cirurgia plástica. As pessoas estão mais preocupadas com a imagem, com o visual e se manterem jovens. Neste salão na zona norte de Manaus, nem se fala em crise e o ritmo continua intenso. Desde o início do salão sempre teve um bom movimento e o Brasil está passando por essa crise realmente. Muitas empresas estão demitindo pessoas, só que graças a Deus não é o nosso caso, né? Jornal em Tempo volta amanhã, 18h15. Até lá.